Olá, Brasil! Hoje temos um vídeo no canal com a Shirley, a querida Shirley, e no caso a gente está na casa dela, porque sim, hoje a gente vai fazer um vídeo falando sobre séries, eu sou dessas, que fica pedindo para as pessoas dicas de séries, você também ou você sai no... Eu peço dicas para quem eu sei que tem bom gosto, tipo, eu tenho amigos que, meu, são viciados em séries e filmes, eu sei que a gente tem gostos parecidos, aí eu peço para essas pessoas em específico. Em séries e filmes? Muito, tipo, eu sou doente por séries e filmes, eu parei de sair e ir para a balada, para o rolê, porque eu gosto agora de ficar assistindo Netflix no final de semana inteiro, eu e meu namorado, a gente se beijando assim, ó... Mas eu acho que ver séries e filmes é muito importante, para a gente ter referências para o nosso trabalho, que é de criatividade, etc. Sim, sim, ainda mais agora que nós duas estamos querendo voltar para o teatro, entendeu? Um grande spoiler. Então, lá vai. Vai, faz um top 5 das suas séries favoritas e porquê. Tá, acho que Friends, em primeiro lugar, porque é uma série maravilhosa. Ah, eu acho que é a série da vida de quase todo mundo, né? Por quê? Não sei, os personagens são muito cativantes, é muito gostoso de assistir, você quer sempre ver mais e mais e mais e mais, vir à noite assistindo. Eu assisti já, tipo, 5 vezes, todas as temporadas. Nossa, ainda não fiz isso. Eu não sei qual que é a vibe, devem ter jogado uma magia negra ali, enquanto eles estavam filmando a série. É que eu acho que, assim, é muito gostoso, você pode estar sentindo qualquer coisa, você vai assistir Friends, dá uma amenizada. Você fica bem, exato. Dá uma tranquilizada no coração, porque é tão inocente, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito do dia a dia, você se identifica com o personagem. Não, e o humor é muito simples, mas é irônico também, tem umas coisas meio sádicas, maravilhadas. E eu acho que é muito perto do nosso dia a dia, sabe? Não é uma viagem, assim, então eu acho que também é a minha top 1. É, maravilhoso. Gostei muito de assistir também Girls, você já assistiu? É muito bom. Mas Girls é aquela série que eu comecei a assistir e achei que ia achar uma bosta, mas enfim, achei incrível. Achei maravilhoso também, ela até me inspirou a escrever, eu escrevi uma temporada inteira de uma série, depois que eu assisti Girls, porque eu fiquei tão inspirada com a história da Lena Dunham, que eu falei, meu, irado, acho que é isso que eu quero fazer pra vida. Tá guardadinho lá, eu inclusive registrei na Biblioteca Nacional, um dia a gente tem que vender pro Netflix. Por favor, e eu quero atuar nela. Sim, então, eu tinha muitos planos disso, sabia? De chamar inclusive pessoas da internet pra montar o casting, eu até falei com a Manu Gavassi, pra gente fazer isso, tentar gravar um... É que é muito difícil, né, pra você juntar uma equipe que queira fazer, tipo, na broderagem, na parceria, pra tentar vender um piloto, mas acho que... e encontrar tempo, né, pra todo mundo treinar, achar uma pessoa pra... Ah, mas não é impossível, né? É, não é impossível, mas é um plano que eu tenho ainda. Que legal, a série te inspirou, isso acontece muito, eu acho, né? Sim, demais. Eu sou daquelas pessoas que gostam de assistir uma série que mude alguma coisa na minha mente, tipo assim, eu quero assistir pra... a série tem que me fazer me questionar algo ou melhorar alguma coisa em mim. Sim. Se eu assisto uma série que eu sinto que é mais do mesmo, eu não consigo. Sim. Eu não consigo continuar assistindo, assim, então eu sinto que eu gosto de séries que me inspiram. Também, que me dão a emoção de viver. Não escrever roteiro, mas outras coisas. Mas que dá vontade de você sair e falar, nossa, eu vou fazer uma coisa diferente. É, tipo, mano, nossa, eu também tava passando muito mal com essa mina, mas não faz, não tem nada a ver, então tá bom, vou viver. Outra série que eu amei muito, que mudou, assim, minha adolescência, foi Skins. Eu nunca assisti um... Nossa, é irado demais, é maravilhoso. O que é isso? É, mostra a vida, tipo, de vários adolescentes da Inglaterra e é muito vida real deles, assim, da cultura inglesa, que quase todas as pessoas têm uma família meio desestabilizada. É, tipo, Gossip Girl Londrina? Não, não tem nada a ver, Gossip Girl é bem, tipo, patricenhas, uma coisa bem fake, bem plástica e Skins é muito vida real, entendeu? Então, eles usam droga e... Diferente do jeito que usam droga em Gossip Girl, que a menina vai lá, cheira e desmaia, né? Tipo, é outra fita, assim, outra vibe, os personagens são muito reais. Entendi. E, sei lá, achei sensacional e dava muita vontade de ser a F, que é uma das personagens principais lá da série. Ela é maravilhosa, muito linda e, inclusive, ela é meio brasileira. Como assim? Ela tem a mãe brasileira, só que... Eu adoro achar pessoas que são meio brasileiras. É, e eu acho que eles são, tipo, de... e tu? Eu amo. Muito exótico, né? Outra série que eu estou amando muito, que eu estou assistindo agora, é Vikings. Nossa, assisti um episódio, achei bem pesado, bonito, clássico, lindo. É a coisa mais linda. Mas achei pesada? É muito linda. Então, é que eu adoro... É pesado pra sempre? É, bastante guerra, sangue, galera se matando, tretas, guerras políticas. É pesado pra sempre. Mas eu amo demais esse tipo de série, amo filme de guerra e eu amo coisas históricas, assim, tudo que... Mas é meio real ou é meio viagem? Não, então, eles contam a história do Ragnar, que foi um viking super importante, mas... Ele existiu. Ele existiu, só que o lance é que os historiadores não sabem muito bem qual foi a história completa do Ragnar. Então, dizem que misturaram a história de vários líderes e criaram um Ragnar muito foda. O Ragnar é o bonitão principal. É, tá legal. Nossa, então, só pelos homens dessa série já vale a pena assistir. As mulheres também... Incrível. Mano, é o elenco mais lindo que eu já vi em toda a minha vida. Então, Vikings é bem legal. Nossa, é muito difícil escolher só cinco, mas... Não, escolhe seis. Tá. Stranger Tanks. Gente, eu não assisti Stranger Tanks. Nossa, é muito foda. Eu tive medo. Puta merda. Jura por Deus? Jura por Deus. Que ridícula. Gente, eu tenho medo de Strangers. Não, é maravilhoso. Referências incríveis, assim. Eles juntaram tudo que fez sucesso nas últimas décadas de filme. Fizeram uma puta pesquisa, né? Fizeram uma puta pesquisa e tacaram tudo junto lá numa mistureba e é foda. Mas é tão foda, assim, que eles fizeram até um making of, uma temporada de making of da série e eu assisti tudo, tipo assim, ó. Querendo mais e mais, acabei tudo. Ah, eu assisto, eu não culo as séries quando eu gosto, assim, tipo, eu não consigo fracionar, falar, ah, eu vou assistir um pouquinho agora, porque depois eu não consigo. Eu não consigo. Entendo. E última? É, ai meu Deus, que difícil. Vai, eu vou falar uma das que eu tô gostando bastante agora também, que é The Crown. Nunca assisti. Meu Deus, é a coisa mais linda. Eu só falo que todas são a coisa mais linda, mas é. É tipo o rei-rainha. É, então, eu acho que, eu tenho quase certeza que a rainha da Inglaterra, a família da Inglaterra, encomendou essa série pra gente ter mais simpatia pela rainha Elizabeth, porque eu achava que ela era uma puta megera, que ela tinha mandado matar. Ela era uma legal. Não, então, na série, pinta ela de uma forma totalmente diferente, eu hoje em dia acho uma das mulheres mais fodas do mundo, mas existe todo um babado, uma teoria da conspiração, que ela mandou matar a princesa Diana, que era, né, muito amada, etc. E depois de assistir essa série... A Diana era legal. É, exato. A Elizabeth, ou não, a Elizabeth. A Elizabeth dizem que ela era meio, tipo, sabe, dura, uma mulher firme, assim, mas aí você vai assistindo a série e entendendo que é outros que, todo mundo fala, ai, ser rainha, que foda, deve ser incrível, mas, mano, você vê que é uma parada muito pesada, ela tem que lidar com muita coisa trash, ela é muito enjaulada, ela não pode viver a própria vida pra viver um posto, entendeu? É muito tenso. Mas é baseada em fatos reais, então. É, total, total. E é linda. Nossa, é lindo! Como eles tiveram tanto dinheiro pra fazer uma série tão linda, sério. Tem muito dinheiro no mundo. Muito. Ai, tem House of Cards, todo mundo, e acabou. Nunca assisti, eu não assisti nenhuma, pelo visto, né, que é... Gente, eu vejo todas. Mas House of Cards é o quê? House of Cards também é treta política, é maravilhosa, porque você tem que prestar muita atenção, senão você não entende nada, mas você começa a entender muito mais sobre esquemas políticos e o que que tá acontecendo em várias partes do mundo. E não fica boring. Não, não fica boring. Ah, pelo menos pra mim. Tem algumas temporadas que são mais chatinhas que outras, mas eu gosto de política, então eu achei muito, muito legal. E Game of Thrones, não? Então, Game of Thrones, eu vou ser muito sincera, eu assisti duas temporadas, só que eu dormi em muitos episódios, os episódios são bem longos, assim, e eu não consegui... me apegar muito nos personagens, porque os personagens todos morrem, e a teia da história é muito complexa, tem muita gente... Dá uma bugada no começo. Dá muito uma bugada, então eu não consegui me apegar, eu quero um dia parar e tentar ver de novo, mas eu não consegui. Game of Thrones, ela quer te amar. Eu quero, eu quero tentar. Ela tá fazendo esse esforço. Eu vou me esforçar. Ela tá fazendo esse esforço. Mas eu achei... É uma das que eu mais gosto, assim. Eu gosto de Game of Thrones, porque é difícil, mas quando você entra, sabe, tipo, correr? Você começa a correr, é chato, você quer se matar, parar, só que chega um momento que libera endorfina e que daí você quer correr pra sempre e nunca mais parar e você nem se sente cansada. É mais ou menos com isso com Game of Thrones. Chega um momento em que você entende, um momento que você entende e que você engata, aí fodeu, aí você quer assistir até o final. Só a última que eu não achei legal. Tá. Mas aí vocês me falam que eu não sabia que eu não ia assistir. Mas essa é uma das que eu gosto muito. E, mano, eu gostava muito de série tipo Dexter. Você já assistiu Dexter? Nunca vi. É muito da hora. Todo mundo fala que é foda, né? É muito da hora. Porque assim, na verdade é a história de um serial killer, ok? Ok. Só que eu acho que eles fazem de um jeito que é bizarro, porque é pesado e ao mesmo tempo não é pesado, porque o cara, você gosta dele. Sim, você cria uma simpatia pelo psicopata. Você cria uma simpatia e você quer até ajudar ele. Faz todo sentido ele matar todas essas pessoas, é óbvio. E ele faz de um jeito que não tem muito a sensação de, mano, de muita raiva. Aquela tão natural pra ele, que, mano, ele só faz o bagulho e dá uma amenizada no tema da série. Mas eu sempre gostei muito dessas coisas meio policial, assim, de entender o que tá acontecendo. De mistério. É, e Dexter tem muito disso, achava uma da hora. E ele é um personagem muito cativante. Você fala, mano, que é legal. Cara, assiste então The Sinner, que é uma série nova. Eu não gostei. Meu Deus, é surreal. Mas eu tenho uma temporada só. As pessoas vão se matar muito, hein? Ah, não. Mas tem uma história de assassinato, mas é muito tenso, assim. Você fica muito envolvido e é meio impossível de descobrir o que aconteceu. Então, sabe aquela... Minha mãe é muito aquele tipo de pessoa que estraga o filme logo no começo, de mistério, sabe? Que ela fala, ah, mas então eles são os mortos, igual nos outros lá. Ficava eu e meu pai, assim, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Minha mãe, ah lá, eu já sei tudo. Aí ele fala, não fala. E em The Sinner não dá pra descobrir, nem minha mãe descobriria. Ah, ah, então eu assisti. É, muito bom. Que da hora. Eu gostava muito de Walking Dead, mas eu acho que se fosse hoje eu não assistiria. Eu amava muito também, mas aí ficou tudo igual. É, pra sempre. É a mesma história. É a mesma história. Chega em vários lugares, trata com a galera, depois chega o zumbi, aí tem que mudar de lugar, daí trata com a galera. Chega uma hora que o zumbi fica normal e, tipo, virou dia a dia. É, então, muito chato. Eu senti isso um pouco, assim. E o que eu mais tenho gostado é que eu sou uma menina Marvel, né? Eu amo. Eu gosto também de super-heróis. Então, assim, ó. Flash, Arqueiro Verde, Jessica Jones. Meu Deus, Jessica Jones, por favor. Puta que pariu, é muito bom, eu amo. E aí quando junta a porra toda, que daí vira todo mundo junto, eu acho isso incrível. Eu acho irado também. Essas são as que eu mais tenho gostado, assim. E quando sai filme, eu falo que sai filme da Marvel no cinema. Ah, eu também. Eu sou aquela pessoa que as pessoas não vão rir pelo filme, vão rir da minha risada. Que é o grito, você sabe a minha risada. Do T-Connection. Do T-Connection. As pessoas até ficavam olhando, assim, tipo, menina. Ela tem um pouco de vergonha de sair comigo em público. Por isso que ela já falou, agora vai ser jantar aqui em casa. Sim. Entendeu? Não vamos sair. Mas eu rio muito, porque eu acho que a Marvel tem uma comédia inteligente e rápida e incrível. É um humor muito bom mesmo. Não fica escrachada, tipo, nada a ver com a história, sabe? Você leva a história a sério, mas ao mesmo tempo você dá muita risada. E eu tenho uma sensação muito boa. Não, é muito bom. Então é isso. Eu acho que essas são as minhas dicas. Adorei. Eu vou assistir de novo, porque você deu listas de coisas que eu nunca assisti. Não, eu tinha mais até, mas vamos deixar para um próximo vídeo. Eu acho que o top do top está aqui, não é mesmo? Sim, exatamente. E vamos assistir. Ah! Aquela lá, do que morre e vai para o mundo dos mortos. Puta, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Vamos finalizar com essa, como que chama mesmo? The Good Place. The Good Place. The Good Place. É fudida. É fudida porque ela é maluca. Você acha que ela é besta, mas ela não é besta. É muito engraçado. E é engraçado. E eu não posso falar nada sobre essa série, porque qualquer coisa é um spoiler. É. Não, mas é muito bom. Então, assiste aí. E é uma daquelas séries rapidinhas, tem 20 minutos cada episódio. É. Você come quando você está almoçando, você não precisa prestar, tipo, full attention ali no bagulho. E tem, ela é mais profunda do que parece. É, é verdade. Então, fica a dica. Adoro. Anota no caderninho, assiste. E se você tiver dicas, deixa para a gente, porque eu já assisti, tirando a série de Zé Giovanni, eu já assisti todas que existem. É, eu também. Então, eu sempre aceito dicas novas. É isso. Amei gravar com a Giva. Meu canal pela primeira vez. Que? É sério? É, pro meu canal é. Ah lá, se o Leão não gosta de mim. Eu amo. Teremos muitos vídeos lá pra Givana. É isso, adorei. Um beijo enorme pra vocês. É nóis. Se inscreve aqui, se inscreve no canal das Givas. Ah, tem vídeo. Você falou que tem vídeo no meu canal? A gente acabou de gravar um vídeo incrível. A gente ajuda pessoas. A gente quer levar um pouco de paz pro coração delas. Então, tem Giva, responde no canal da Givana. Se inscreve lá. Diz se você gostou do vídeo, deixa o seu like aqui. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. E é isso. Um beijo enorme pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.